Geração Jovem, até a morte! 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 Amunho! Aleluia! 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 Máquata! 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 Lááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Isso ok, 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 bravo, 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 bra Rente! Panda, panda, panda! Pisa, piisa, pisa! Patti, batti, bate bem! Corta, corta, corta! Corta, corta, corta. Tema, tema, Tema. Tema, tema, tema. Rende. Rende, rende. Rende. Rende, rende, rende. Rende, rande, rende. Aspali Vamos aoCE da vitor. Aplausos